Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no condomínio Velas da Marina para mostrar um imóvel diferenciado para vocês na chegada aqui já se deparamos com esse belo lustre muito bonito, uma lareira também com o pé direito o revestimento está até lá em cima já na chegada, ali fora eu não mostrei depois eu vou mostrar, tem um espaço aqui coberto uma garagem para dois carros coberto e na lateral ali também, bem bacana aqui também a gente nota que tem um nesse pé direito ali, a vidra vai uma esquadria as esquadrias vão até em cima com bastante vidro bastante iluminação natural faz um ripado ali no material da esquadria ali por fora também para dar uma estética mais interessante essa casa é um sobrado de cinco suítes aqui do condomínio Velas, como eu falei um sobrado de 356 metros, tá? todo mobiliado, decorado, do jeito que está prontinho para a venda você comprando esse imóvel aqui só vai vir com as roupas do corpo o restante está 100% depois a gente vai dar uma olhada ali em cima uma escada com acabamento muito bacana toda revestida em pedra o living aqui é uma outra visão todo o sistema de climatização da casa ali, tá? é feito por esses ar-condicionados ali os cassetes que deixam uma climatização bem bacana mesmo bem eficiente e do outro lado aqui a gente tem área espaço de dormir ali junto com a área de jantar aqui uma mesa para 10 lugares atrás da mesa aqui também a gente tem um uma porta pra gente correr também bastante vidro ali bastante qualidade pega toda a mesa praticamente aqui a área de jantar da casa cozinha toda equipada também geladeira todos os elétrons na linha inox elétrons de qualidade tudo da Electrolux é bacana assim quando segue uma linha né às vezes o cliente vai comprando casa desse padrão é mais difícil mas às vezes a gente vai é uma geladeira da Electrolux um fogão da de outra marca ali outra da Brastemp e assim vai indo mas é legal quando tem uma linha uma linha essa cozinha ficou bem interessante ela tem uma estética diferente né não é muito comum assim mas ficou bem bacana tem uma ilha aqui que serve de uma mesa uma ilha muito grande mas como é uma casa grande também ela não roubou nenhum espaço ela agregou muito ao espaço pelo contrário porque aqui cabe três, quatro pessoas comendo aqui tranquilamente ali mais dez então é uma ilha bonita a estética foi bonita ali os espelhos aqui os espelhos ficaram bem bacanas bem largos né a churrasqueira ali prontinha equipada para fazer aquele churrasco aqui é uma churrasqueira rotatória tem uma bifeira aqui do lado também que isso aqui é muito interessante né a coxão ali a ventilação né é muito mais eficiente ali do que desses dessas coifas assim né são boas também mas aqui a churrasqueira puxa muito então para fazer uma fritura alguma coisa a bifeira salva a pátria aqui a gente chegando na área de serviço bem ampla também bem interessante completa esse fogão aqui tem uma uma linha diferente assim essa parte do fogão mas é bem bem bacana tudo agrega bem né estilo mais rústico aqui na casa nessa parte né especialmente esse marrom com preto assim dá um uma área mais galdério aqui a gente tem mais uma TV que serve aqui para o churrasqueiro que serve para o pessoal jogar um snookzinho ver o jogo essa casa o legal dela é que ela tem tipo assim ela tem uma pegada de um espaço gourmet com a cozinha né dentro da casa não é aquelas coisas que ficam na área externa em algum outro ambiente é dentro totalmente integrado a casa né então é bacana pode estar família aqui que gosta de olhar um joguinho um grenal que está na grêmio agora por último esses abençoados aqui uma outra visão se você que está vendo o vídeo aí comenta é gremista ou colorado se é gremista está rindo à toa né os colorados estão meio decepcionados a gente vai olhar aqui uma coisa que é muito importante numa casa em um sobrado é ter uma suíte terra né pode ter 10 quartos em cima mas tem que ter uma suíte terra não precisa ser grande não precisa ó essa aqui ela já é uma suíte meio que com a opção de ficar meio uma salinha de tv uma sala de jogos alguma coisa assim mas tem um sofá cama por quê? porque a casa é muito mais comercial dessa forma entendeu a gente não sempre vai ter uma pessoa de mais idade pode né a pessoa se machucar alguma coisa e não poder subir a escada então tem que ter um quarto para dormir aí embaixo uma suíte preferencialmente dito isso vamos ver as outras suítes ah tem mais um lavabo né também é obrigatório até um lavabo para as visitas também então a gente tem living né living estar aqui com lareira um ambiente bem bacana jantar uma área social ali aqui uma cozinha para gourmet e lavanderia vamos dar uma olhada agora lá em cima olha esse lucido é muito bonito um lucido de qualidade mesmo aqui a gente tem meio que um ralzinho de entrada aqui na área superior aqui a gente vai para a primeira suíte tudo equipadinho tudo do jeito que está fica tá pessoal os armários aqui o banheiro da suite aqui a segunda suíte bem bonita essa gente sempre ingresso ali um detalhe diferenciado as cores bem harmoniosas essa aqui tudo está combinando a faixinha verde com roupa de cama verde cortina verde isso aí quadro na entrada verde aqui mais um lustre na escada não tinha mostrado aqui a gente vai para quarta suíte aqui tinha uma pegada mais rústica mais móveis de gramado né naquela eram muito famosos na época aqueles móveis escuros também ali com lixo os armários tem aqui dá para botar uma tvzinha e vamos para a última suíte essa aqui é a suíte do papai e da mamãe ele é a suíte do chefe da casa que bonito esses lixos bem espaçosa suíte top que legal olha olha que interessante aqui eu olha olha aqui é só armário cadê o banheiro gente cadê o banheiro mais um lustre a pessoa gosta de lustre aqui escondidinho aqui a gente encontra o banheiro da suíte uma banheira bem interessante quase todo cliente rico diz que tem banheira e não usa em casa que é só uma ilusão eu não tenho na minha casa é uma das coisas que eu sonho em ter no banheiro assim uma banheira acho que seria bem interessante mas quando fique rico também não não dê bola bem bacana dois chuveiros muito espaçoso esse banheiro com vaso separado aqui muito interessante então com isso a gente vai ficando por aqui para não se estender mais no vídeo só descer as escadas aqui mas é isso pessoal gostando do imóvel querendo mais informações eu vou deixar aí abaixo mas fique à vontade para entrar em contato o imóvel está vendando não falei o valor o valor desse imóvel é 3 milhões e 500 mil aceita condição de pagamento aceita imóvel na região aqui grande Porto Alegre Porto Alegre aceita carro aceita parcelamento em até umas 60 vezes certo? vou ficando então por aqui fiquem com Deus qualquer coisa só entrar em contato valeu brigadão se puder deixa aquele like ali no vídeo até mais e aí ae